Pra muitos por aí que diziam que você não ia ser nada na vida, se enganou. Se tornou um homem de bem, um homem responsável. E eu tenho orgulho de bater no peito e dizer. Porque na boca de muitos por aí você não ia valer nada. A mim você era. Ela ia ser um vagabundo. Ia ser uma folha ao vento, é verdade. Ia ser um vagabundo, folha ao vento. Nunca ia querer botar a mão na massa pra dar de comida à mulher. E tá aí um exemplo aí. É verdade, é o Brasil. Eu tô chorando, mas de alegria. Eu fui acompanhando. Sou parceiro, né amor? É. Eu dou uma escapadinha, amor. Mas é porque o ser humano erra. É o quê? Eu tô dizendo, amor, assim não tem. A internet é vilã. É vilã? Mas ali é só tela, não tem nada não. É mesmo, amor. Chega a gripe apertou. Mas é assim mesmo, né amor? É. Obrigado, viu? Você é brava, mas eu te amo. Posso dizer em inglês? Te amo. Uhum. I love you, my friend.